Música Ema roto e amoris ne, moris tu ir idekidek ne ritmo racic ne bela hanessa entre ema ide ou eme de selu hanessa família Marquita Soares Sirene Moris ne be depende baliço A tua tene cliente conaba assunto ne tu ir mai acompanha pacota informação ne be equipa GMN Recolhona Tu ir mai e te acompanha motoc Música 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 A política não prometeu que os homens são filhos, mas não tem retórica de que o povo continua a sofrer. A política não prometeu que os homens são filhos, mas não tem que ser filhos. A política não prometeu que os homens são filhos, mas não tem que ser filhos, mas não tem que ser filhos. A política não prometeu que os homens são filhos, mas não tem que ser filhos. A política não prometeu que os homens são filhos, mas não tem que ser 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 filhos. A política não prometeu que os homens são filhos, mas não tem que ser filhos, mas não tem que ser filhos, mas não tem que ser filhos. A política não tem que ser filhos, mas não tem que ser filhos, mas não tem que ser filhos, mas não tem que ser filhos. A política não tem que ser filhos, mas não tem que ser filhos, mas não tem que ser filhos, mas não tem que ser filhos. Das é o que eu estou a fazer. A partir da família, a gente ainda tem uma vida, mas não tem uma vida. A vida é muito diferente. A vida é muito mais diferente. A vida é muito diferente. A vida é muito diferente. A vida é muito mais e muito diferente. O que é que a gente melhorou para a vida em 2014? Eu tinha que ter a gente que essa oportunidade, alguns anos atrás. Eu amaduto muito recorrer com ela. Eu comentei o plano de escola, oraham abriu. Eu vou dizer que, euancei respeitando o caminho de vida. Eu tinha que virar como uma pessoa. A gente precisa fazer isso. Não é difícil porque as pessoas estão conseguindo a sua qualidade e criando. Eles podem fazer isso e atividades de nosso trabalho. A gente não vai perder a relação. E a gente vai ter isso, pra ser. E a gente vai ter que tomar armazenamento. E agora estamos vivendo. A gente não tem nada. Para o rendimento da economia, não é fraco para beber, mas a família tem que se acabe que a família está quase tomando com a mãe e a mãe. Eu não tenho nada, mas eu não tenho nada. 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 Eu sou muito doce de ela. mas o yıl de fim, eu não tenho nada. Eu tenho tempo, eu tenho tempo. Eu tenho tempo, eu tenho tempo, eu tenho tempo. Aqui eles foram pagar 5 dólares, ou 4 dólares. Para dar uma hora, eles foram pagados. Por isso, eles foram pagados, eles foram pagados, eles foram pagados. Eles foram pagados, eles foram pagados. O que é isso? Eu já tenho um monte de rosa. Eu estou aqui, está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não tenho nada a fazer. 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 A condição morre de família Nenian grave em Lutang. Bem-vindo acontecer desastres naturais em Lutang Fulham Abril Lutang. o dombo, a erosão e o raihalai e a estraga total se tornou uma e a gente não quer ter apoio para o governo. Sejam bem-vindos à nós. A CIDADE NOVA Ainda não se preocupa com a família e a irmã, a secretária de Estado de Proteção Civil, a comunidade e a comunidade, que são afetadas com os desastres naturais e os desastres em que a comunidade e a comunidade e a comunidade e a comunidade, que são afetadas com os desastres naturais. Quando acontece um desastres, não há nada que se preocupar com os desastres naturais. Depois de fase, a fase segunda, a comunidade e a comunidade e a comunidade. Apoio da recuperação, a identificar que a comunidade e a comunidade e a comunidade são afetadas, e a comunidade e a categoria toda, uma atalha, uma atalha ou uma atalha. A cirurgia, depois de ter a verificação, a receita o apoio e material de construção da cirurgia, Apanha e a comunidade e atalha que seja afetadas com os desastres naturais e se não desafiar novamente. Então, eles estão se traguem. Se eles estiveram, eles estão se despedindo de Valum, eles estão se despedindo de colher de Jemên para o que eles estão se despedindo. Eles estão se despedindo de Valum, eles estão se despedindo, mas eles estão se despedindo de reclamar. Então, a gente tem que reclamar sobre a cidade e a cidade. Então, a gente tem que identificar a equipa do campo, e identificar que a gente tem apoio. Começando a fulano de outubro, a gente tem que acontecer com a gente. A gente tem que fazer uma intensidade normal. A gente tem que provocar o desacobro, o desacobro de petróleo, o desacobro de alaura, e a gente tem que ficar alerta. A gente tem que ser um ativo que tem que ser um ativo para o desacobro, a gente tem que ter atenção depois, quando começamos a alaura, não há uma mudança. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL